Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje terá comigo Kaku Ancient Seal. Kaku Ancient Seal é um ARPG de mundo aberto que combina alguma exploração com quebra-cabeças e um combate bastante dinâmico. Nós vamos embarcar numa jornada por um continente expansivo como Kaku, que é um garoto encarregado de restaurar o equilíbrio na terra. E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. E claro gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Por isso gamers, sem mais demoras vamos começar o novo jogo em Kaku Ancient Seal. Vamos a isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A animação está muito engraçada. Ok, é mesmo um velho bem estranho sim. Ei velhota, amigão, onde é que tu andas? Que é simplesmente abandonaste-me aqui no mundo? Aquilo é uma fortaleza aérea? E aquilo está no céu certo? Aquilo é um leitão? Vejam o mundo. Ou parte do mundo? Eu nem sequer sei se dá para ver para já o nosso mapa. Nós claro temos o nosso personagem com as nossas coisas que nós temos. Que eu posso até mudar a armadura. Não muda nada nelas a não ser o espaço de runas. Neste caso ambas têm duas, mas tirando isso não tem uma estatística diferente uma da outra. Temos uns controles e pouco mais temos. Mas eu acho que o meu primeiro objetivo vai ser agarrar estas plantas aqui. O meu ataque de armadura parece que os deixa assim um bocado estonteados. O que me permite lhes bater com mais facilidade. Se calhar estão a assar um porco. Ah, é o velhote! Ela me parece estar a fazer um jantar. Não parece nada a suspeito. Ah, ganhou treta! Talcote abasou! Credo! E quer dizer, deixou tudo para mim. Vamos tentar derrubar este o mais rápido possível. Oh, credo! Espera aí, espera aí! Deixa-me tratar deste porquete aqui. E hoje temos carne de porco para o jantar. Ei, você derrubou tantos chavalinhos. Você é um ótimo lutador, garoto! Graças ao seu lembrete, senão poderia ter sido uma luta difícil. Velho, você tem a certeza que não viu um leitão rosa? Eu te disse que não. Vi nenhum leitão. Vi muitos chavalis grandes. No entanto, certo. Bem, eu estou morrendo de fome. Pois na luta, vou comer algumas frutas para recarregar. Espera um momento. Você não vai cozinhar? Cu... Que cu? Eu disse cozinhar. Colocar ingredientes em um pote de pedra e cozinhá-los para trazer o melhor sabor. Primeiro, você coloca os enguretos no pote. Meu pote está quebrado. Acho que você derrubou acidentalmente quando fugiu. Agora há pouco. Vá até aquela floresta. Deve haver um acampamento abandonado. Encontra alguns materiais para reparar o pote e traga-os de volta para mim. Ainda agora que conheci, já me estás a dar ordens. O acampamento é para ali, mas eu posso vir também para aqui. Deixa lá ver o que é que era aqui em baixo. Porque ainda há bocado eu estava a ver aquela fumaça roxa. Mas eu acho que não vai ser nada saudável para a minha personagem. A água fica profunda mais à frente. Ah, não sabe nadar o puto. Morreu à beira da água. A sério? Ah, e se eu quiser salvar o jogo, tenho que utilizar estas estatuetas? Bem, mas está ali um enxame de abelhas. Isto é um enorme favo de mel. Vou tentar passar furtivamente. Porquê? Eu nem sequer acho que há uma mecânica para ele ser furtivo. Eu acho que o que eles querem dizer com furtivo é simplesmente não serem detetados. Vamos tentar atordoá-lo. Está feito. Então, para atordoar é só mesmo dar cabo da barra azul. Nada de especial. Neste caso, neste bicho é só dois golpesitos. E está ali qualquer coisa a brilhar. Eu vou agarrar o resto dos cogumelos. E já lá vou. Há um baú escondido aqui. E está trancado. Deve haver algo valioso lá dentro. Normalmente é para isso que servem os baús. Aquelas duas bestas da neve à frente parecem tão resistentes enquanto o javelim branco. Com a sua pele dura eu devo conseguir derrubá-los com uma minha lâmina de braço. Ah, é o que eu queria. Eu só queria apanhar estas plantinhas que é para eu ter vida. Mas, ok. E será que eu tenho que atrair os dois? Uh, que ele está mal disposto. Ele está mesmo. Relaxa, é apenas o... Oh, caraças! Isso não se faz. Ok. Três golpes para atordoá-lo. Atordoa mais um. Bem, afinal de contas eu não sou assim tão difícil, não. Uma arma nova. Armadura nova. O quê? Joias. Então, um novo item para nós pormos na tola do meu personagem. E mais uma vez. Esta dá uma pedra runica de suquete de só um. E esta dá também uma, mas tem atributos especiais. Agilidade. Consumo de resistência reduzida em 40% ao se esquivar. Oh, credo. As abelhas estão-me a seguir, gamers. As abelhas estão-me a seguir. Credo. Picaram-me o cu todo e tirou-me mais vida as abelhas do que propriamente aquele desgaste de pele branca que supostamente super feroz, super não sei o quê, que mal me fez de andar a mandar-me um ganda calhau. Ei, velhote. Já trago o resto do pote. Velho, eu reuni todos os materiais para os reparos. Me aviso se precisar de mais. Deixe-me ver. Bom, é excelente. Isso deve resolver. Um pouco disso, um pouco daquilo e aqui. Pronto, como novo. E foi tudo à base de cuspo, porque não havia cola nesta altura. Pegue todos os ingredientes e coloque-os, cozinho por um tempo e estará pronto para comer. É isso? Tão simples assim? O que há de difícil em colocar ingredientes? Vá em frente. Talvez pôr os ingredientes errados e matar-me. Aliás, eu nem tenho que fazer muito. Eu só tenho que ficar a carregar na tecla e a mesma coisa para aqui. Eu não tenho que selecionar nada. É só escolher a receita que eu quero, primir o botão e está completamente feito. Bem, está despachado. Aqui, prove isso. Nada mal. Ficaria ainda melhor que um pouco de mel. Mel? Acabei de ver um enorme favo de mel lá fora. Fiquei com medo até de mexer. Um favo de mel. Aqui, pegue isso. Da próxima vez que vir um, fica à distância e derrubo. Com esse pequeno galho. Não é apenas um pequeno galho. É uma estlingue de caçador. É bastante versátil, sabia? Você pode usá-lo para lutar contra monstros e derrubar recursos. Veja aqueles minérios na beira do penhacho. Tente derrubá-los com estlingue. Ah, é uma fisga. Ok. Muito útil. Muito útil mesmo. É o porquinho. Eu acho que ainda não posso passar por isso. Essa planta parece muito perigosa. Melhor manter a distância. E tem olhos. O que é isso? Está por toda a parte. Estou fazendo algumas pesquisas e parece que tem algo a ver com o desequilíbrio dos quatro elementais. Com toda essa turbulência e climas incomuns, algo deve ter acontecido no templo elemental. Então, como devemos lidar com essas plantas? Elas estão bloqueando o caminho. Eu conheço um tipo de pelota que deve ser capaz de destruí-las. Apenas me digas o que é, velho. Sai e coleta alguns minérios especiais. Volta ao acampamento quando terminar. Voltar ao acampamento? Porquê? Pare de fazer perguntas. Apenas vá antes de perca o leitão de novo. Eu te conto tudo quando voltar. Espera. Veja a ponta da pedra. Há um favo de mel perigoso perto da ponta. Você pode tentar derrubá-lo à distância com estlingue. Estou-te dizendo que você não vai querer mexer com eles. Entendi. Tchau. Até logo. Adeus. Beijinhos e um queijo. Agora, antes de eu derrubar aquele, Eu quero é ir derrubar o que está aqui embaixo. Só para ver o que é que ele tem de tão especial. O que é que ele tem e o que é que ele não tem. Deixa cá. É só isso? Tipo, eu estava à espera que é esse mel dali. Mas acho que não caiu rigorosamente nada. Eu posso vir até cá acima. Sei lá, ver se eu atingir aquilo. Aquilo parte-se. Ah! Já, estou... Minério flamjante. E lá vem mais uma. Problema resolvido. Já, foi fácil. Provavelmente, se eu atingir ali, as abelhas vão sair e ou eles vão atacar, provavelmente, os javalis. É o que eu calculo. Tomem lá. Mel para todos. E abelhas também. Não sei. porque é que foi tanto problema com os javalis. Eles realmente são muito fáceis. Mas mesmo muito, muito fáceis de lidar com eles, gamers. E agora, os minérios que eu não consigo lá chegar, é só destruí-los. Velho, eu reuni todos os materiais. Mas vi-se precisar de mais. Isto é mais do que suficiente. E agora? Leve todos esses materiais para a mesa de artesanato ali. Combina as matérias-primas que você trouxe na mesa de criação de pelotas para fazer pelotas especiais. Parece incrível. Estou nisso. E será que essas pelotas especiais é tipo munições para a minha fisga? Neste caso, é três pedras de cada. Dá estas coisas. Estas são as únicas que eu tenho. Por isso, vamos lá fazer. Faz logo o máximo. É muito mais rápido do que estamos aqui a fazer uma a uma. Eu só posso ter oito comigo. Eu não tenho nenhuma destas pedras. Eles estão a proteger aquela coisa. Oh, velho. Tu não disserres nada sobre isso, pá. Eu não estava à espera de ser atacado. Tu vais atrás do leitão. Agora estavas a dizer que não tinhas pernas para isso. E agora queres ir atrás do leitão. É que nem penses que eu vou dividir contigo. Está mesmo fora de questão. Eu acho que nós só podemos derrubar aquelas plantas conforme a cor que elas têm. Por exemplo, aquela lá embaixo é verde. Provavelmente eu só posso destruí-la com pelotas verdes. A outra aqui era vermelha. Por isso as vermelhas. Agora as verdes, eu só tenho três munições para as verdes. Não tenho mesmo mais nada. Por isso vai ter que ser utilizado com alguma precisão. Primeiro é derrubar estas coisas à frente. E agora quando ela sair ou aproximar-me é selecionar então a verde. E ela sai... Ok, fez bastante tanto. Não tenha mais coisas daquelas, mas fez bastante tanto. E tudo isto ela estava a guardar um baú. E o que é que o baú tem para mim? Gaveta de espinho de pedra. Parece ser um martelo melhor que aquele que eu estou a utilizar. O ataque ou arma tem 8% de chance de aumentar o poder de ataque ou arma em 15% durante 5 segundos. Bem, ela parece ser vermelha. Isso quer dizer que eu posso utilizar aqui a número 2. Oh, não, não, não. Eu não gosto dessas coisas. Ok, vamos lá desviar. Ver se ela falha tudo e mais alguma coisa. Também está destruída. Eu calculo que o porco não tenha passado por aqui. Mas só pelo simples não. Já que estamos nas redondezas. Vamos investigar um bocadito. Ah, lá está o meu porquito. Nem foi preciso achar a terceira pista. Só que o cara a ações do porco fugiu outra vez, pá. Anda cá comigo. Eu quero ser teu amigo. Alguém está com fome. Provavelmente vamos ter que utilizar pedras daquela cor. Já, aqui vou poder criar mais coisas. Também seria um bocado injusto arqueira voltar para trás e para a frente para começar a mudar estas coisas. Velho, o que fazemos agora? Talvez o leitão tenha ido por ali. Se conseguirmos abrir este portão, deveríamos conseguir alcançá-lo. Olhe lá em cima. As pedras de energia ao lado do portão de pedra devem ser achadas. Há dois slots vazios abaixo. Espera, estes quatro pontos devem corresponder aos quatro elementais deste mundo. Quatro elementos. A lenda diz que Saga criou o mundo usando quatro elementos. Vento, fogo, água e terra. As duas pedras no portão representam os elementos de vento e água. Então se encontrarmos as outras duas, podemos abrir este portão, certo? Acho que sim. Vá ver se há algo suspeito. Pode haver uma pedra de energia escondido. Alguém está vindo. Boa, 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 boa. Oh, credo, eles não eram assim tantos. É pena, não dá para usar a fisga no ar. Anda cá, Capitão Pompom. Posso ficar com a tua arma depois disso? Não. Oh, ele acertou-me. Quer dizer, o que me acertou foi mais a cena que ele fez no chão com outra coisa. Não, 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 falhaste tudo. Minha vez, está atordoado, gamers. Bora lá, pancada atrás, pancada nele. Oh, credo, já recuperou. Ele já recuperou. Vamos, só somos mais rápidos do que ele. É só atordoá-lo infinitivamente para podermos ganhar. E, KO. Oh, fomos os dois ao chão. Mas eu ganhei e tu não. Ei, velhote, porque é que não me ajudaste, bacano? Quatro elementais, magia, templos. Sobre o que o velho está murmurando. Ei, ei. Oh, seu pequeno bastardo, você quase me deu um ataque cardíaco. Sobre o que você estava murmurando. Que templo? Essas pinturas em pedra retratam contos antigos. Saga colocou as almas de quatro elementais em um lugar escondido. Os pompons são seguidores de saga. Eles construíram os templos elementais onde tem adorado por gerações. O mundo mudou de forma ruim e os pompons estão ficando incomumente agressivos. O que está acontecendo com tudo isso? Algo deve ter acontecido no templo. Vá procurar as pedras de energia para subir o portão? Eu preciso fazer mais pesquisa sobre esses murais de pedra. É melhor você estar trabalhando a sua pesquisa em vez de relaxar. Só vá, me deixem em paz. Tudo bem, tudo bem. O sítio que eu tinha visto onde nós podíamos passar era ali para cima. Ei, ei, baú, não vale a pena fazer... Sumiu. Não acredito que o baú simplesmente fugiu. Vai ser difícil abri-lo. Vamos atrás dele. Esses cogumelos parecem suspeitos, cuidado. Bem, se eles parecem suspeitos, prega na tua fisga. São venenosos. Bem, primeiro vamos disparar para isso. Dar cabo dos inimigos na área. Então, se eu atingir aquela também... Já, tirou a mesma nuvem de veneno. E se eu fizer outra vez a mesma coisa... Agora é seguro para eu passar e colecionar itens. Anda cá, baú. Ah, caraças. Para de fugir, seu desgraçado baú. Ok, agora atingi isso. E agora não tens por onde fugir. Ou talvez tenhas. Mas acho que não podes ir mais longe. Estás apanhado. O que é que lhe estás de bater com o pé? Então, nós temos um dos elementais. Mas tenho que apanhar o outro. Que eu penso que tenha que fazer aquele salto grande... Ali à frente. Por causa das marcas que não me estão a ajudar realmente nada. E saber para onde é que eu tenho que ir, não é? Ui! Que belo pulinho. Todo cocó. Agora é só colocar isto aqui? Não, eu queria que... Coloca. Dar uma olhada ao meu redor? Ah, falta-me isto aqui. Eu pensava que vinha que lá pôr aquilo que eu tinha apanhado lá atrás. Mas não. Au! Isto doeu, animal. Agora já posso finalmente colocá-lo? Está feito. Ei, velhote! Já tenho tudo o que é necessário. Velho, o que é aquele lugar ali? Acho que encontramos a entrada do templo. É o mesmo templo retratado nos murais? Tivemos muita sorte. A entrada parece muito anificada. Algo deve ter acontecido aqui. De facto, parece um desastre que ocorreu aqui. Ah, foi o leitão. Ele acabou de voar. Bem, lá vou ter que andar atrás do leitão novamente. E está ali um baú. E umas pedras. As pedras? Bem, eu posso sempre tentar atingi-las. Agora, o baú é que eu provavelmente vou ter que ir até lá. E já cá cheguei. Tão bom. Perdi um bocado de vida, mas cheguei cá. E ganhei uma nova fisga. Pelotas de pedra causam 20% mais dano. E mais um inimigo de pedra. Só que desta vez este tem uma espécie de lança. A atordoar o segredo para matar os calhaus. É atordoá-los até à morte. Muito bem jogado. Muito bem feito. E credo, se este é o caminho para o templo, ele realmente está todo devastado. Que templo majestoso. Há uma estrela ali à frente. Sinto que aquela estrela misteriosa está me chamando. Vamos dar uma olhada. Pode ser útil. Provavelmente perigosa, mas sim, útil. Símbolo do martelo. Glória divina da afiação. Ah, se calhar tenho que consumir. Aumentar o nível de domínio. Deixa lá ver. Ok. Aumentei um ponto. Por isso, provavelmente, vou começar a fazer mais dano com esta minha arma. Ou com armas no geral. E este é para quê? Posso começar agora a aprender habilidades como fatiar. Executo uma barra combinação rápida. Ou então temos o golpe carregado. E por último temos o veleio de backlash. Que louco. Eu provavelmente vou para este. E acho que não posso consumir mais nenhum dos outros. Então é três vezes. Dois, três. Ok. Parece ser bastante interessante. Por isso, tu vais ser a primeira vítima. Claro. Deixa-me só te atordoar. Agora, um, dois, três. E... Está morto. Morreu muito antes. Então eu posso ganhar mais destas coisas ao derrubar estes inimigos de pedra. Uh, tantos inimigos. Oh, canaças. Então, isso não vale. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Estou preso no meio deles todos. Uh, ataques aéreos. Um, dois, três. Está tudo com medo agora, não é? Está tudo com medo, gamers. Estão todos com medo. Ih, está tudo morto. Não é preciso quase desviar. Porque eu faço tanto dano neles. Que eles nem sabem o que é que se realmente está a passar com a vida deles. Eu, por acaso, estou bem curioso para saber se dá para explorar aquelas ilhas ali a flutuar. Eu, por acaso, estou bem curioso. Eu, por acaso, estou bem curioso. Eu, por acaso, vou ter que enfrentar o Bowser. Vai lá, vai lá buscar reforços, faz favor. Enquanto faz... Oh, credo. Oh, credo. Oh, não, não, não. Sai daí, sai daí. Oh, credo. Ainda me atingiu. Não, ele está a me atingir que eu estou a perder vida. Não parece que está a me atingir porque eu me derruba. Mas, claramente, está a me fazer um grande dano, gamers. Ok, agora é a nossa vez de fazer dano. Oh, credo. Isso não é nada bom. Não é nada bom. Não é nada bom. Vamos aumentar aqui a nossa resistência. Credo, este gajo tem tanta vida. Eu, sinceramente, não sei há quanto tempo é que eu estou aqui a enfrentá-lo. Mas ele ainda tem aquele bocado de vida, gamers. Oh, e bem. Aquele golpe, credo. E ia matando-o. Se me acertasse, claro. Claro, sou muito a bom. É para ele. Não, não. Uh, ainda me tirou imensa vida ali. Não, querias, não era? Batatinhas. Com o enguia. Eu cagava. E tu comias. É, deusinho, guardião. Ancião. Foste a andar. Ah, ok. Obrigado, Bowser. Trouxeste os reforços? Ar Release. Ar 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 O Ar 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 Tchau, tchau. Tchau. Muito, muito louco. Tchau, tchau. Lindo, simplesmente lindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legal, vamos partir para encontrar o Baggy. Como vou encontrar o Baggy? É um mundo tão selvagem. Além disso, você precisará chegar ao Reino das Ruínas para se fortalecer. Reino das Ruínas? Como é que eu chego lá? Eu posso abrir o portal para o Reino das Ruínas. Então o que estamos esperando? Vamos. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Kaku Ancient Seal. O RPG que é bastante divertido até. Tem algumas limitações em termos de RPG, mas eu estou mesmo curioso para explorar o mundo e ver o que é que eu posso encontrar, porque o mundo é realmente bonito. A história parece aquela história típica. Nós somos o herói que temos que lutar contra a corrupção que está a devastar o mundo. Mas estou curioso em ver mais do jogo. Claro, a tua opinião é importante para mim. Por isso diz-me o que é que tu achaste do jogo e do vídeo. E claro, se gostaste, deixa o teu like. Subscreve se fores aqui novo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.